Agora, 7 horas e 16 minutos, eu chamo então novamente o Globocop com as informações do Guilherme Peixoto. Mais balão, é isso, Guilherme? Mais balão aí agora na Barra da Tijuca, Alter. São 7 horas e 16 minutos, você vê ao vivo o momento em que esse balão cai aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Um balão que sobrevoou e passou muito, muito baixo sobre a pista do aeroporto de Jacarepaguá, aqui na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e, portanto, acaba de cair nessa ilha que fica aqui na Lagoa da Tijuca. Olha só, nos fundos de um shopping, do maior shopping aqui da Zona Oeste da cidade. Repito, são vários balões, há pouco, inclusive, a torre de controle... A torre não atendeu, vai manter o setor ou já cruza o setor? ...para que outros de avião e também de helicóptero sobrevoem essa região aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro com muito cuidado, porque vários balões já foram avistados e, portanto, alguns deles começam a cair nessa região, é, Alter? Ô, Guilherme, tá bom, obrigado. Esse áudio que a gente ouviu entra um áudio, né, Silvana? Entrou da torre de comando. Da torre de comando, isso é normal.